E aí galera do time Mel, afinal de contas o que acontece nas salinhas de dentro dos gogobares os famosos vulgos chamados puteiros dos Estados Unidos Eu tava mostrando no URQ no meu Instagram, se você não me segue no Instagram é arroba melzinho essa e eu passei por um gogobar e eu expliquei pras pessoas que quando você enxerga na frente de um bar escrito gogobar, g-o-g-o-bar, são os chamados puteiros aqui nos Estados Unidos onde pessoas, mulheres seminuas estão lá dançando para os homens enfiar dolinha na calcinha delas O que aconteceu é que uma das minhas seguidoras aí acabou respondendo um direct falou que já trabalhou nesse tipo de estabelecimento e que as mulheres de URQ que dançam nos gogôs de URQ são museus, esta é uma fama, eu conheço muita gente que trabalha nos gogobar tanto de URQ quanto fora de URQ mas muitas amigas minhas, mas a fama das gogodancers de URQ é que são pessoas mais velhas geralmente pessoas mais feias, essa querendo ou não querendo é a fama se é verdade ou não é, já não estou aqui para falar isso mas a fama é que só dança em URQ e quem não consegue dançar em áreas de americano e ficam em URQ, até as próprias gogodancers falam que dinheiro para fazer dinheiro em gogôs hoje em dia é somente longe em áreas de americanos e isso é o que as minhas amigas que trabalham em gogobar falam depois que eu tive essa polêmica ali no meu Instagram eu entrei em contato com 5 das minhas amigas que seguem dançando duas dançam em URQ e três dançam nesses tops fora de URQ e eu entrei em contato com elas para perguntar a respeito das salinhas o dono desse bar que entrou em contato comigo foi extremamente educado até dei lá o parabéns pelo jeito que ele chegou até mim falando que da maneira que foi falado poderia ficar ruim para o business dele que afinal de contas eu sou uma influenciadora grande aqui na minha cidade eu achei ele extremamente educado e retirei os stories porque realmente poderia prejudicar o business dele mas eu estou falando em geral se você não viu o vídeo onde eu entrevistei uma das minhas amigas por voz assim vou colocar o primeiro link na descrição eu entrevistando como funciona os gogobar, os de luxo, os de Newark, os mais abaixo se você não assistiu, não está nem monetizado esse vídeo mas vale a pena você conferir o primeiro no box de descrição uma pessoa que já dançou dos piores aos melhores aqui falando o que realmente acontece nos gogobares eu no início do meu canal aí eu fui tentar pelos meus stories quem me segue desde o início vai lembrar desse episódio onde eu falei que eu iria fazer um tour pelos gogôs para mostrar como que eram os gogôs de verdade, a realidade afinal de contas o meu canal é conhecido por mostrar a realidade dos Estados Unidos e esse é um assunto que tinha que ser trazido para vídeo afinal de contas muitas, milhares de brasileiras hoje em dia muitas pessoas dançam por dinheiro aqui e outras se prostituem por dinheiro os gogobares são lugares legalizados aqui tem permissão delas irem dançar existem gogobares onde elas dançam totalmente nuas e os clientes não podem beber álcool e não podem encostar nas mulheres mas a realidade é que a maioria elas dançam com tapa sexo seminua aonde os carinhas enfiam a mão até lá em muitos lugares eles enfiam até o dedinho para dar um dolinho enquanto a menina dança essa é a realidade da maioria claro que existem uns onde eles só podem tocar até certas partes mas é um bar onde as pessoas estão bebendo e a maioria acontece de tudo em troca de um dólar na mão mas cada um faz o que quiser da sua vida cada um vem buscar os dólares nos Estados Unidos como quiser, da maneira que quiser que dinheiro tem que correr atrás dizem que só ganha dinheiro de deitar, quem é o que? mas o meu ponto que me chamou a atenção é porque eu fiz um dos stories falando assim ah, existem umas salinhas aonde você pega uma dessas gogodancers paga um dinheiro e entra nessas salinhas e eu comentei nos meus stories o que acontece lá dentro da salinha ninguém comenta, né? porque eu ouvi diversas stories inclusive das minhas amigas, né? o que acontece lá dentro mas eu vou deixar você que está me assistindo responder aqui embaixo nos comentários se eu conto com você nessa hora se você já dançou, se você é frequentador ou já frequentou um gogobar o que acontece dentro das salinhas? os famosos lapdance eu acabei de ficar sabendo pelo gerente do bar que é proibido lapdance em New Jersey e eu perguntei para todas as minhas amigas aí todas me afirmaram que nos gogôs existem o lapdance aonde os clientes pagam 50, 100, 200 dólares e tem o direito de levar uma das meninas para dentro do lapdance e muitas delas me falaram que acontece sexo e prostituição dentro dos lapdance mas o gerente deste bar veio me falar que não acontece essas coisas que neste bar, por exemplo não tem a salinha isso foi uma total novidade para mim eu não posso afirmar nada que eu não frequento aquele lugar ele falou que ele está num lugar lá há menos de dois anos sendo gerente uma grande amiga minha era bartender neste gogobar aí há uns anos atrás aonde aconteciam sim essas coisas de irem para a salinha a dois existem pessoas que vão falar onde elas somente dançam dentro das salinhas mas o porquê que você vai pagar 200 pau para levar uma menina para dançar dentro das salinhas se basta você comprar uma cerveja que você vai ter várias delas dançando na tua frente mas afinal o que você acha que acontece dentro dessas salinhas privadas aonde você paga para levar uma delas lá para dentro e depois de alguma meia hora ou uma hora você se retira de lá e vai embora às vezes são só alguns minutos depende do cliente palavras de uma amiga minha que dança quanto mais rápido você fazer o cara feliz mas rápido ele vaza da salinha e você põe outro para dentro comentários das minhas amigas que trabalham nisso falaram que hoje em dia já nos últimos anos que gogobar já não ganha mais dinheiro que a prostituição está com preço lá embaixo nessa área aqui onde para fazer dinheiro infelizmente ou felizmente para elas o que elas acharem de bom aí a maioria se transformou em prostituta tal famosa que trabalham nos hotéis aqui da região dos mais baratinhos nos hotéis da 1 e 9 como nos hotéis de luxo em Nova York mas muitas das gogodensas migraram mesmo para a prostituição que sim que é ilegal em New Jersey mas sim acontece de muitos entra lá no Craigslist que você vai reconhecer muita gente de Nurk lá mas eu quero o seu relato você já dançou se você frequentou ou frequenta e já foi nessa salinha o que acontece na salinha a voz do povo é a voz de Deus deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo deixe seu like compartilha para os outros saberem como é que funciona os gogobares aqui de Nurk a realidade né da brasileirada que vem para cá ganhar doleta da maneira que elas quiserem né e se você quiser saber das coisas que acontecem na hora como hoje eu filmando lá no Nurkão me segue lá no arroba melzinho e vai ser